O que é 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 beijão 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 todo dia tem um beijo na televisão o galã beija a mocinha a netinha o vovô a mamãe beija o bebê vem lá no vovô beijo, beijo, também desejo beijar beijo, 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 quero beijo, 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 beijo beijão 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 be Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre Um beijo lembrado Um beijo, um beijo Também desejo beijar Será que tem beijo ruim? Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo queiro Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Eu fui no Tororó Beber água não achei Achei bela morena Aqui no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha Mariazinha Entrará na roda E ficará sozinha Sozinha eu não fico Nem edificar Pois eu tenho Joãozinho Para ser meu pai Eu fui no Tororó Beber água não achei Achei bela morena Aqui no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite que uma noite Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha Mariazinha Entrará na roda E ficará sozinha Sozinha eu não fico Nem edificar Pois eu tenho Joãozinho Para ser meu pai Quanto dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver Queremos viver E ficar E ficar enrolar Teremos uma festa Que dura a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais de brincadeira Vem lá meu coração Vem coração E que a sua mão não vá embora Fica mais um pouquinho Quando dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um buracão Nós queremos viver E ficar E ficar enrolar Queremos uma festa Que dura a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais de brincadeira Vem cá meu coração Esqueça já da hora Porque a sua mão não vá embora Atirei o pau no gato Atirei o pau no gato Mas o gato não correu Dona Chica Dona Chica Que dura a noite inteira Do berro que o gato deu Dona Chica Que dura a noite inteira Do berro Do berro Do berro Do berro que o gato deu Tchau Atrasei Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a vizinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a vizinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a vizinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a vizinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Oi, criançada, alô, alô O nosso ciclo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular Se divertir Tem elefante Tem leão Que o tomador Pega a tua mão E faz até o macaco andar De bicicleta Pelo chão Tem trapezista Pra valer Que faz o coração Não bater Parece que ele vai cair Na hora H A gente rir E tem palhaços pra fazer E o trabalho Pra você No meio deles Um anão Que apronta sempre Confusão Pirulito Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Toda vez que o ciclo Chega lá vou eu Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Faz de conta Que o ciclo Agora é meu Oi, criançada, alô, alô O nosso ciclo Já chegou Todo mundo Todo mundo Vai brincar Cantar Pular Se divertir Tem elefante Tem leão Que o tomador Pega a tua mão E faz até o macaco Andar De bicicleta Pelo chão Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Toda vez que o ciclo Chega lá vou eu Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Faz de conta Que o ciclo Agora é meu Ei, ei Ei, ei Tem trapazista Pra valer Que faz o coração Bater Parece que ele Vai cair Na hora H A gente E tem palhaços Pra fazer E atrapalhar Mas pra você No meio deles Um anão Que apronta Sempre Confusão Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Toda vez que o ciclo Chega lá vou eu Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Faz de conta Que o ciclo Agora é meu Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Toda vez que o ciclo Chega lá vou eu Pirulito Que bate, bate Pirulito Que já bateu Faz de conta Que o ciclo Agora é meu Que bateu Que bateu Que bateu Que bateu Obrigado.